Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou ensinar vocês como controlar a sua área de trabalho ou seu computador pelo seu smartphone Android. É só estar disponível para o Android, não tem para iOS nem para Windows Phone ainda. Então é uma própria extensão do Google Chrome que tem também para Android. Você vai controlar o seu computador inteiro pelo seu smartphone de qualquer lugar que você esteja, utilizando um Wi-Fi ou sua internet móvel. Sem precisar estar perto, você pode estar em outro país, em outra cidade e você consegue controlar o seu smartphone. Isso é muito bom para que deixe o computador ligado lá, salvando um vídeo, baixando alguma coisa e você vai quer conferir quanto está. Entra no seu smartphone e vê o que está acontecendo lá no seu computador ou se tiver alguém mexendo você pode ver tudo ao vivo. Bom, o link da extensão e do aplicativo está aí na descrição. Primeiro você abre o seu Google Chrome, vai abrir aqui a extensão, você vai clicar em verificar e ela vai estar abaixando a extensão. Depois disso você vai lá no seu smartphone, vai na Play Store e vai estar abaixando aqui Chrome Remote Desktop e vai estar instalando também. Bom, depois que você instalou aqui no computador, você vai clicar em abrir aplicativo. Ele vai ter instalado no seu computador, você vai clicar em continuar. Ele vai abrir outra janela e você vai ter que fazer login com uma conta do Google que seja a mesma que você esteja usando no seu smartphone. Você vai pegar aqui o aplicativo e vai estar mostrando para vocês aqui. Fala a autentificação de login, Chrome. Vai estar aqui, meus computadores. Que nem o meu aqui, LucasPC. Já está aqui com a configura, já está feito login. Aqui você pode alterar o PIN, que é uma senha que você vai colocar para você se conectar no seu computador. Você vai criar a sua, ele vai pedir para você criar todo o processo de instalação, ele vai mostrando passo a passo. Depois disso, eu vou abrir aqui, ó, computador remoto aqui no meu smartphone. E aqui, ó, você tem a opção de escolher a conta que você está logado. Que nem eu estou nessa daqui. Eu vou clicar aqui, ó, LucasPC. Que é o nome que está do meu computador. Vai estar fazendo login. E pronto. Estou vendo aqui o meu computador. Vou controlar agora pelo smartphone, ó. Olha só que bacana. Vocês podem ver que ali vai mexendo. Ó, vou minimizar. Vou voltar aqui. Eu posso ver em full screen. Só para voltar. Eu vou conectar de novo. O ruim que no computador, ele aparece uma mensagem ali quando está conectado. Então, se você estiver mexendo e alguém usando, não tem como você espionar, porque ele fala ali que o seu computador está sendo compartilhado. Tem como você usar o teclado. Tem como você fazer... Aqui, ó. Vou tentar abrir meu canal. Utilizando aqui o smartphone. Abri aqui. Vou lá no YouTube. E vou aqui em meu canal. E pronto. Bom, muito bacana você controlar o seu computador de onde você esteja pelo seu smartphone. Você pode abrir um jogo, assistir um filme lá no computador e vai rodar tudo aqui no seu smartphone. Bom, se você gostou, não esquece de clicar em gostei e se inscrever no canal. O link para você baixar a extensão e o aplicativo direto da Play Store e a extensão do Google Chrome. Está aí na postagem do meu site. Está lá clicando mais completo passo a passo. Não esquece de clicar em gostei e se inscrever no canal. Comenta uma sugestão para o próximo vídeo. E é isso aí, galera. Valeu!